Uma criança de apenas 5 anos foi intimada a depor na delegacia. Ela mordeu a professora. A mãe da criança está indignada. Ela recebeu uma intimação para que o filho de apenas 5 anos compareça à delegacia para prestar depoimento sobre uma mordida que o menino deu em uma professora há 5 meses. É um absurdo uma coisa dessa. Como que uma criança de 5 anos vai na delegacia a depor? A professora que sofreu a agressão trabalha há quase 20 anos no magistério. Ela disse que tentou separar uma briga entre as crianças quando foi mordida pelo menino. Eu fui retirar essa criança de cima da outra. Foi quando ele reagiu e veio para cima de mim com mordidas e chutes, deixando hematomas nos meus braços. A educadora registrou o boletim de ocorrência na delegacia da cidade no mês de fevereiro. Mas só agora a família recebeu a notificação. O delegado não quis gravar entrevista, mas explicou que a intimação da criança de 5 anos foi apenas um equívoco cometido pelo escrivão que enviou a notificação. O delegado responsável pelo caso disse que já enviou ao Ministério Público um documento corrigindo essa intimação indevida.